Música Não interessa se você mora aqui na Vila Cruzeiro, no Morro do Alemão, ou em qualquer outro lugar O que importa é que se Deus te achar, meu irmão, Ele exalta você, Ele tem promessa pra sua vida Música Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior Música Não importa o lugar que você mora, o que importa é a chamada que Deus tem pra sua vida Música Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós podemos mais uma noite levantar as nossas vozes sem medo e te adorar Música 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 Música